Piada com abuso ou homossexualidade. Muito errado, mas não para os Simpsons. E aí seus comédia? Eu lembro de assistir os Simpsons lá na programação infantil da Globo. Amanhã, Homer, Marte, Lisa e toda a turma vão pintar na sua casa. Os Simpsons agitando a TV Globinho. Lá de boinha sentado no chão, de um sábado pela manhã. Minha mãe lá limpando a casa, crente que eu estava vendo um desenho educativo. Enquanto eu estava lá ouvindo a família amarelinha fazendo piadas de duplo sentido, violência infantil e umas coisas bem doidas. Ficou curioso, né? Então já se inscreve que eu vou te contar tudo. E fica até o final, tá? Que tem uma cena peculiar no quarto do papai e da mamãe Simpson. Vem com o pai. Um, a igreja católica está mudando. Vocês sabem, piada com religião. Homem, isso é perigoso demais. Vocês estão ligados. A igreja católica é intocável. Mas não, para os roteiristas dos Simpsons. Lá no episódio 12 da décima temporada, a igreja católica vincula um anúncio lá no Super Bowl. Para quem não está ligado, Super Bowl é aquele negócio, campeonato maravilhoso, final do campeonato do futebol americano. É maravilhoso. E tem muita gente assistindo. Aí nesse comercial aparecem mulheres com crucifixo no pescoço e seminus em um posto de gasolina limpando o carro lá de um cara. A narração ainda diz o seguinte. A igreja católica, fizemos algumas mudanças. Tudo ouvi, né? Pois se liga. O doido é que no começo as garotas nem estão com crucifixo. E depois ela aparece magicamente no peito delas. Milagre. No fim, a Liz ainda fala. Esses comerciais do Super Bowl estão estranhos. Além de pegar mal com a igreja, pareceu também algo misógino. Mas que para os roteiristas, a crítica estava na publicidade apelativa. Dois. O Brasil nos Simpsons. Ou os Simpsons do Brasil. A família amarelinha vem para o Brasil no episódio 15 da temporada 13. Lá para o ano de 2002. Ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Procurando pelo grande Ronaldo. Fenômeno. No tempo que ele não estava tão grande assim. E é claro que os Simpsons iam ressaltar as principais qualidades do nosso país. Claro. Claro que não. Vocês acham mesmo? Já começa com o Brasil. O povo só sabe jogar futebol. É, eles gostam de futebol por aqui. Chuta! Tudo bem. O Bart está lá assistindo a uma programação infantil inadequada na TV brasileira. Bart, o que está assistindo? É para crianças. Acredito que, levemente inspirada na Xuxa, deporraliza passeando com sua família pelas favelas do Rio e criticando o governo. Mãe, essas são as favelas. O governo pintou elas de cores vivas só para que os turistas não ficassem ofendidos. Tudo lindo. Além de, nesse passeio, serem roubados, sequestrados. Meu camaradinha, eu acho que isso aqui é um sequestro. E, por fim, a margem nota algo peculiar do nosso carnaval. A bebedeira, a sexualidade ambígua. Ah, eu tenho que ir embora daqui. E pela retratação de um Brasil cheio de sequestros, assaltos, macacos furiosos, infestação de ratos e favelas com péssimas infraestruturas, o Conselho de Turismo do Rio de Janeiro quase processou a Fox. Mas ia processar pelo que, hom? Isso é a verdade? Podem ter exagerado, mas mentir no mentiro, não. E não sai daí, não, rapaz. Que no final do vídeo tem um negócio que você vai gostar. Eu acho que essa galera procura os temas mais sensíveis e pensa. Acho, rapaz, que é uma boa ideia. No episódio 15 da oitava temporada, os Cypsons fazem amizade com o John, proprietário de uma loja para colecionadores. O Homer vira grande amigo dele, até que quando descobre que o John é gay, e daí começa a tratar o pobre do John diferente. Pra não dizer que... de forma... preconceituosa. Homer, com a paranoia lá em cima, começa a achar que o Bart virou gay, pra desespero do pobre do Bart. Bart, o garoto estava usando uma camisa havaiana. E daí? Só tem dois tipos de caras que usam essas camisas. Os boiolas e os tarados por festinhas. E o Bart não me parece um cara que gosta de festinhas. Se olharmos pro contexto de um homem broco, intolerante, arcaico, como é o Homer, podemos entender que a crítica tá no Homer, não em ser gay. Mas é bom evitar. Ah, se você não quer que o Homer te estrangule, é bom se inscrever e deixar o like aqui no canal, hein? Como cuidar de pandas. Episódio 5, temporada 12. O Sr. Bans, patrão do Homer, obriga o Homer a se passar por um panda fêmea nos olhos. O apresentador do show de pandas anuncia a entrada do panda, que na verdade é o Homer e a plateia começa a aplaudir. Ela vai à loucura! Só que todo mundo tá ali pra ver o panda, mas que na verdade é o Homer, fantasiado de panda. Daí depois de ouvir os aplausos, o Homer começa a dançar, que é o que todo panda faz, né? O narrador dá uma cortada. O panda aí tá empolgado demais. Então nossos treinadores vão acalmar. O que eles fazem pra acalmar o panda dele? Xili. O apresentador ainda diz o seguinte. Não se preocupe não, viu pessoal, que os pandas têm a pele grossa. Eles só sentem uma leve cócega desses poderosos choques elétricos. Tem como piorar? Ah, tem sim. O panda macho aparece e o narrador solta a seguinte frase. Com alguma sorte, pessoal, Esses dois vão ficar muito, muito próximos, se é que vocês me entendem. E o Homer aos prantos é puxado pelo panda macho e a cena encerra com uma lona descendo. Os seguintes dizeres. Shhh! Os pandas precisam dormir. Aí que fica a dúvida. O panda macho vai abusar sexualmente do Homer ou é só uma relação de amor natural no mundo animal? Responde aí tu nos comentários. 5. A pegadinha que foi pesada até para o Bart. Quem conhece os Cipsons está ligado que o Bart adora uma pegadinha. Oh, menino levado, rapaz! É difícil imaginar uma pegadinha que nem mesmo o Bart faria. Pois isso acontece no episódio 1 da temporada 13 de Family Guy, que é um crossover entre os Cipsons e The Family Guy. Bart chama Stewie para ver ele dando um trote no Morro, que acontece muitas vezes em muitos episódios, em muitas temporadas dos Cipsons. Bar do Morro falando. Oi, estou procurando um amigo. O sobrenome é no rabo, primeiro nome Messujo. Vou perguntar. Aí, pessoal, tem algum Messujo no rabo? Orem nos bancos. Tem um Messujo no rabo? Orem lá atrás. Eu conheço algum Messujo no rabo. Então, você não devia lidar com comida. Dá o Steel e pensa. Legal, gostei. Deixa eu tentar também. O Bart, beleza. Aí, ele vai, liga para o Morro, entrega o telefone para o Steel e o resultado é esse. Nossa, caramba! Que máximo! Isso é divertido! Eu quero tentar. Tá legal. Bar do Morro falando. Alô, irmão. Sua irmã está sendo estuprada. Essa, essa foi uma? Sua irmã está sendo estuprada. Pesado. Mas você notou a cara que o Bart faz? Essa, essa foi uma? Hoje, é sem condição de usar o assunto estupro num tom de comédia. Mesmo sendo comédia do constrangimento. E o que é mais impressionante é que no ângulo lançamento desse episódio, lá nos Estados Unidos, estava tendo uma comoção nacional. Porque teve um caso de estupro na cidade de Stilbenville. Você achando que não tinha como piorar. E aí, tem mais algum momento que eu não mencionei e vocês acham que merecia estar aqui? Deixa nos comentários. Faltou o extra. No episódio 1 da temporada 13, Homer e Margin têm uma noite agitada daquelas. E a Margin fala para o Homer, eu espero que as crianças não tenham nos ouvido. E essa foi a reação da Lisa, do Bart e do Flanders. Caramba, Homerzão. O Flanders que mora a longe pra dedeu. Alê, galera! Se inscreve! Fui! Vou deixar nos comentários o vídeo que você mais gostou.